Olá, meu nome é Dina Rolim, sou terapeuta oposicional desde 2015, licenciei-me na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, onde sempre fui muito bem recebida e contei sempre com o apoio de toda a gente. Durante este tempo fui membro da ESSATUNA e aproveito desde já para enviar um beijinho e um abraço para todos vós. Neste momento estamos a enfrentar uma situação da pandemia de Covid-19 e temos desde então estado a passar por um período de mudança e da criação de novos hábitos e rotinas que respeitem todas as normas de segurança e higienização passadas pelo BGS. Eu neste momento estou a trabalhar nas residências de Montepil e tenho trabalhado sempre no contexto de rede nacional de cuidados continuados e integrados. Durante este tempo temos passado por várias etapas de adaptação a estas novas condições de trabalho em que temos acabado por nos reinventar e encontrar soluções para problemas que toda a gente pensa que poderá não haver solução. Tal como todas as outras pessoas tiveram-se que reinventar através do método de teletrabalho ou as pessoas de toda a sua casa que tiveram que distribuir a sua rotina e tiveram que criar novos hábitos pela ausência da área produtiva durante o dia e que tiveram que criar algumas ferramentas para conseguir cooperar com isso, para conseguirem ter algum tipo de rotina ocupacional equilibrada no seu dia-a-dia. Neste momento apelo a toda a gente para que tente respeitar ao máximo as normas de segurança passadas pela BGS, desde o distanciamento social do mínimo de 1 a 2 metros entre cada pessoa, a utilização de máscara em locais fechados, seja no contexto de trabalho, seja de meio da supermercado, na frequência dos transportes públicos. Também primário pela higienização das mãos, seja através da água e do sabão ou através do álcool gel, sendo que o álcool gel deve ser apenas usado em caso de não conseguirem lavar as mãos na altura com água e sabão. Temos que ter atenção também para tentarmos respeitar sempre a etiqueta respiratória. Durante este tempo todo, apelo também a toda a gente para ter alguma atenção dentro dos circuitos que faz durante o dia, tentar sempre evitar ao máximo número de locais que não sejam prioritários e que não regressam à vossa casa, seja de um local de espaço comercial ou do vosso trabalho. Tenham atenção na entrada, fazerem a higienização das mãos, a higienização da casa pelos espaços em que passam, a troca da roupa, a atenção à lavagem, a separação entre a roupa que vem do exterior e a roupa que está no interior da casa, para que tudo isto possa correr bem. Claro que é um período de mudança e de adaptação a novas rotinas e hábitos, mas se todos dermos o nosso melhor, eu realmente acredito que vamos santificar bem.